A gente fez a troca das rotas Ixi Maria, já tem policia ali Vou parar do lado do policial Morreu Beleza Salve rapazes, belezinha, tranquilo Mais um vídeo começando aí no canal rapaziada Estamos aqui hoje na Avenida Europa Viemos curtir esse domingão de sol As ratoeiras estão aí Prêmio Zera O Veirona do Grone Cadê o Grone? Sumiu Tá ali ó, Gronoia Então vamos dar um rolê agora Vamos voltar aí, pegar marginal E vamos dar um rolêzinho Ver como é que o carro se comportou Vim na moralzinha até aqui Pra gente realmente sentir se o carro estava confiante A gente fez a troca das rodas lá como vocês viram Vamos ver como é que está o comportamento da suspensão do carro Enfim, faz tempo que eu não ando com ele De dar uns pisãozinhos de vez em quando Então vamos dar esse rolêzinho aí Pra você que ainda não é inscrito Considere se inscrever Deixa o like nesse vídeo aí Comenta aqui embaixo o que vocês acham da saga do premião E bora que bora acompanhar esse dia aí, demorou? Tamo junto rapazes, é nóis Bom, então bora que bora rapazes Vamos ligar aí O premioso, dá uma esquentadinha antes de sair A samba tá quente hein, velho Meu amigo Ai, ai Bom, espero que a posição da câmera esteja boa aí É Tomar cuidado com os policias Cara, se bem que hoje Hoje a gente viu a acelera de Ferrari Com o Porsche, os caras tinham racha aqui na rua Passaram várias BMW acelerando forte na frente dos caras Nem aí, velho Se pararem agora Eu saio na moralzinha É muita sacanagem, mano Se me pararem agora É muita mancada, velho Vamos na moralzinha mesmo Deixa eu pôr o cinto, né? Porque senão também aí Se não também aí tá de Retiração Vambora rapaziada Vamos ver como é que o premião se comporta Eu vim pra cá na moralzinha Eu abasteci Queria ver como é que tava o ponteiro de combustível Então eu não pisei Vamos ver agora Olha esse cabelo nessa Nessa cama tudo bagunçado Espero que vocês estejam ouvindo E vendo bem aí Vou fechar depois O vidro dali Pra vocês ouvirem melhor Vocês não viram ainda Eu coloquei o vandulantinho Lótice Aqui o botãozinho ainda tá desligado Bora aqui, bora Os 147 aí, ó Representando os fietinhos A mais ali É, moleque Esse lugar aqui Pra quem não conhece Rapaziada Já foi o paraíso dos carros Ainda é Mas hoje tá muito moiado Cheio de polícia A galera também perdeu a mão do negócio Estão causando demais aqui E a galera meio que perdeu a mão Mas ainda é bom Dá pra vir no domingão Curtir uns carros Foda aí É um rolê bacana Pra quem gosta A gente fez a troca das rotas Ixi Maria Já tem policia ali Vou parar do lado do policial Olha lá Morreu Beleza Morreu Dá aquela disfarçada boa E a gente liga quando for pra sair mesmo Já deixou a primeira engatada aqui, ó Eu parei exatamente do lado dos tiros, irmão Eu vou dar no botão E vou sair exatamente na hora que tiver que sair E com certeza vai ser um enquadro Se o cara tiver de bom humor Ele não vai me enquadrar, não Vamos ver Vai, filho, anda Nossa, o cara tá enrolando, hein É, segura na mão de Deus e vai Ainda bem que ele tava fazendo outra coisa ali Porque senão nós tínhamos rodado Ufa Passamos de um Esse túnelzinho aqui que vocês estão vendo, rapaziada Aqui do lado, aliás, é um túnel, né Vocês não estão vendo Vocês estão vendo só a barragem aqui É o túnel que tá lá na frente Sai e desemboca ali na Avenida Europa Então o povo desce esse túnel aqui, mano Já desce daquele jeitão Espero que me seja barulho de vento Nossa, o carro ficou bem firme, velho Que delícia, mano Preciso regular esse banco Ele tá com o trilho travado Preciso pôr o banco mais pra trás Mas o encosto também Eu tô dirigindo muito pra frente Mas Ou a gente vai ter que trocar o banco Porque eu acho que esse aqui zoou Não sei Deixar aqui um pouquinho o vidro O carro tá firme, velho Ó, vamos ver Olha isso, velho Não sai de traseira, não Porque o carro ficou justo, mano Uma delícia, velho Ó o grono em mim, né É, olha aí Gronoia Marginalzinha Pinheiros Marginalzinha Pinheiros Vermeas Marginalzinha Pinheiros O carburador está sujo, em alta ele morre É tiro, guri, é tiro A gente está sem velocímetro, não sabe quanto está passando no radar A gente está sem velocímetro, não sabe quanto está passando no radar A gente está dando, a gente está dando Eu estou de quarta, pé embaixo E o carro não desenvolve, está durando um pingo Eu estou de quarta, eu estou de quarta Olha o Grom Tá bom, velho Olha, o carro travou nessa velocidade O pé tá embaixo Devo que limpar esse carburador, velho Devo que dar uma limpada nesse carburador Tá abriu, caralho Olha o bagulho, velho, tava dentro de curva Nossa, tá muito sujo, velho O carro você vê que ele chega num giro que ele até engasopa, velho Não sei se é perceptível no áudio aí Porque aqui a gente tá com os vidros meio abertos Da hora, velho, da hora Vamos dar uma limpada nesse carburador Falar e fazer fudu O carrinho já responde bem, mano Vamos subir o kit também nesse carro aqui O bagulho vai ficar engraçado, hein, velho Travou no chão já Tá bom de freio Precisamos dar um grau agora nesses detalhes E aí E aí Agora não tem o velocímetro aqui pra nós saber Passar devagarzinho aqui que eu acho que deu Caralho, quase não cabe o nóis lá, hein Ó, o grole ficou Vou rogar meu vídeo Ai, ai, da hora, velho Bom, tudo isso passamos a 65 km por hora O grolezão ficou aí Bom Isso aí, rapaziada Temperatura de boa Radiadorzinho do carro tá bom Você viu que eu cravei o pé de quarto Não vai mais que aquilo, velho Não adianta, não vai mais Como eu falei 10 vezes no vídeo Tá entupido muito o carburador A gente não deu essa revisada nele Mas vamos ver se a gente consegue falar com o Felipe lá Se a gente consegue desmontar Pra gente O nosso medo é Como é um carburador antigo Se perder alguma peça Se quebrar alguma coisa A gente não tem peça de reposição Aí só trocando o carburador Ou algo assim Pô, meu vídeo elétrico parou, velho Tá de lá Não, aí não, aí não Então a gente tem que ficar esperto aí Com essa parte da montagem e desmontagem Vamos conversar com o Felipe E a gente vê o que a gente faz Bom rolezinho, hein Gostei Vocês acharam o que, rapaziada? Comenta aí embaixo aí O que vocês acharam Eu achei que ia estar pior, hein O carro tá bom de suspa, velho Gostoso, mano Comenta aí o que vocês acharam aí Dá uma Devagarzinho Debaixo, ó Ele tem força, ó Você percebe que ele tá empurrando bem Ele não tá engasgando nada Mas só em alta mesmo Foda que a gente não tem nem como ver Se tá em excesso Se tá Se tá em falta Ver se arruma uma Uma widezinha Só pra dar um Eu tô pra levar o carburador lá Pro cara fazer pra mim Mas por enquanto Vai se desligar mesmo Isso aí Nossa, até o O retrovisor desceu ali, ó Não dá pra ver Pô, meu vidro elétrico parou, mano Aê, voltou Ah, moleque Gosta assim Carro do ano Devagarzinho Vou encostar ali no posto, rapaziada Finalizar o vídeo Espero que Vocês tenham gostado desse rolezinho aí Trouxe vocês um pouquinho mais perto do premium O premium tá bem encaminhado Tem algumas coisinhas Como eu falei A gente vai fazer a suspensão Agora traseira lá Colocar a mole amortecedor Finalizar esse processo da suspensão Vamos Dar um talentinho nesse carburadorzinho aqui E... Bom, fazer ajustezinhos básicos Que a gente pode fazer Pra dar uma melhorada aí Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do rolê Pra você que ainda não é inscrito Considera se inscrever Tamo trazendo esse carrinho Que a gente pagou R$1.700 Num carrinho de pista Já fizemos track day Tem muita coisa que a gente já fez De conteúdo desse carro aqui Então se inscreve Volta uns vídeos aí Você vai ver bastante coisa Comenta aí embaixo o que vocês acharam Deixa o like pra fortalecer, demorou? É nóis rapazes Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho